Será que os pais podem ser ATs, acompanhantes terapêuticos ou terapeutas da criança em casa ou na escola? Essa pergunta chega muito aqui no YouTube e também no direct lá do meu Instagram, arroba maíra gaiato. Vocês perguntam porque muitas vezes nas cidades de vocês não tem profissionais capacitados que possam exercer essa função, esse papel. Muitas vezes também é muito caro para ter esse profissional por muitas horas e os pais acabam incorporando, além de tudo que eles já fazem, além do trabalhão que a gente sabe que uma criança dá, além de cuidar, de trocar, de higienizar, alimentar, ainda incorporam mais essa função que é de ser terapeuta da criança. Será que isso é bom, é benéfico, é saudável? Eu defendo a ideia de que pais podem sim ser terapeutas da criança. Não acho justo com os pais, acho que seria muito melhor se todos tivessem a possibilidade de ter um profissional especializado, capacitado, que fizesse parte de uma equipe multidisciplinar, mas sim, é possível. E não sou eu que estou respondendo baseado em achismo. Os artigos mostram que pais capacitados fazem muita diferença quando atuam na estimulação de crianças que têm atrasos ou prejuízos e que complementam essas ações em casa. Claro que é muito importante ter um especialista que possa orientar através de análise de vídeos, através de guia com objetivos, metas, avaliações, alguém de fora que possa fazer essa orientação geral, mesmo que uma ou poucas vezes por semana, e que o pai ou a mãe dêem volume nessa intervenção. Volume quer dizer quantidade de horas nessa intervenção. É importante receber a supervisão de um profissional especializado para que isso seja feito de uma maneira correta, para a gente não perder tempo da criança. Porque quando um pai é bem capacitado, tem uma formação, faz cursos, e tem uma equipe boa por trás comandando essa intervenção, a gente, além de perder menos tempo, ainda também economiza. Porque vai agir direto nos pontos de defasagens, de dificuldades comportamentais que essa criança tem, e que podem ser potencializadas através de gerais estímulos que vão ajudar no desenvolvimento dessa criança. Só que tem uma técnica, tem maneiras de se fazer isso, para a gente incitar respostas na criança, difíceis, respostas que ela, se está em atraso, ela não é um comportamento que ela automaticamente, o cérebro dela, desenvolveria. Então tem como incitar essas respostas e saber reforçar essas respostas. Isso não é fácil de fazer. Isso exige treino, exige técnicas, exige um olhar muito refinado. Mas sim, é possível fazer. Contem comigo através dos cursos online de capacitação de pais e capacitações profissionais. E daí, nesse caso, os pais também teriam o que fazer. Contem comigo aqui com vídeos do YouTube. Contem comigo respondendo dúvidas e mensagens lá no direct do Instagram. Contem comigo para desenvolverem esse papel da melhor maneira possível e desenvolverem, consequentemente, o seu filhote no máximo do potencial que ele pode alcançar. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho